Oi galera, tô indo aqui pra nós resgatar uma ali, uma cobra, então tava querendo matar, só que aí eu pedi pra aguardar um minutinho aí, que era rapidinho que eu ia chegar lá Aí então tava querendo matar, só que eles sabem que eu também, assim, resgato vocês bem A entrada é essa aqui, ó Aí galera, aqui vai ser nessa entrada aqui Pode ver que aqui na frente, tão fazendo um hospital novo aqui, ó Ó, essa luz que tá acesa aí na frente, aí ó, isso é um hospital É um hospital mesmo, não, que tão fazendo aqui de Serra Talhada, é um hospital bem grande Ó, galera, é aqui, ó, a chaca do meu tio aqui Deixa eu tomar aqui na chaca do meu tio Ó, tio É Júlio E aí, tá, beleza? Olha aí, galera Ó, galera, aqui, ó Vou colocar o chão pra cá Aí, conseguiu pegar ela aqui e botou aqui na garrafa aqui, ó Aí, bem que eu falei, bem que eu falei que era a cobra d'água Aí, galera, deixa eu... Ai, oxê Aí, galera, é a cobra d'água aqui, ó É eritrolampus É uma cobra d'água, é dócil, ó Peguei ela aqui, ela nem me atacou É uma cor amarelo-ouro, ó É uma serpente dócil, não tem perigo nenhum, ó Essa serpente, galera, quando ela é filhotinho, ela fica toda rachadinha Todo estradinho que dá a semelhança de uma jararaca, né E o povo chama de goipeba Aquela que o povo chama de goipeba Que o povo diz que é tão perigosa que se... Entrar no castro do... No castro do animal, ela diz que mata, né E diz que só em picar já cai na hora o animal cai por cima, né Ó, galera, é uma serpente dócil, não tem perigo nenhum, ó Cobra d'água Cobra do capim É eritrolampus É um estramento de rã, né De rã, de peixe Pedra-peixe também, na casa, nos lagos, né É uma serpente que ela é semi-aquática, né Que ela tanto fica na terra Como ela gosta de ficar na água, né Pra pedrar os peixinhos, né Pronto, galera Vai ter outro vídeo fazendo a soltura dela, viu Valeu, galera Olá, galera Aqui é Júlio César do canal Imperador das Serpentes Galera Estou aqui com essa linda serpente Falta que a gente, no local que estava próximo, a gente não tinha como a gente soltar ela próximo De água, assim, ó De riacho, de lugar que tem água, assim, né E aqui é um ambiente bem legal pra ela, porque ela é pra dar peixe ou então rãzinha, aqueles sapinhos, né Que é o alimento, é o prato preferido pra ela E também, vamos supor, depende do local Caso ela não esteja água por perto, não esteja rãzinha, essas coisas Pode ela se alimentar até de lagartixa também Só que ela se alimenta mais de rã, né De lagartixa, de rã e peixe Essa serpente, galera Quando ela é pequenininha Quando ela é filhotinha Ela é bem listradinha, né Aquelas listrinhas E o povo atribui ela como se fosse uma cobra venenosa E se ela picar um cavalo ou uma vaca Diz que o animal cai por cima de tão venenosa Isso é um mito que tem hoje, né Que as pessoas antigamente falavam, né Mas não é verdade, galera Que essa serpente aqui, a detenção dela é águfa É uma serpente que não tem presa de inacular veneno Essa serpente aqui, ela tem uma detenção Que elas são vários dentinhos na boca dela E não tem perigo nenhum E é uma serpente dócil também, ó De forma nenhuma ela me atacou até agora No caso, a detenção dela é como a da jiboia É, pronto A detenção dela é a mesma da jiboia Daquela salamata que o povo diz que é venenosa também, ó Essa daqui Essa serpente E aquela que é a salamata O povo atribui como se fosse uma serpente venenosa Mas, galera, de forma nenhuma Ela é igual à jiboia É a jiboia que ela vai Ela, no caso, tem uma detenção igual à jiboia São vários dentinhos que ela tem Mas se o pessoal encontrar uma serpente Como essa ou parecida Não deve pegar, né Sem conhecer, né Sem ter o conhecimento E entrar em contato aí Se for aqui por a localidade Entrar em contato Para que ele vá resgatar essa cobra Ou pode também estar entrando em contato Se for distante Para pedir alguma informação a respeito da serpente Para que não precise matar, né Assim? Exato Se o teu seguidor entrar em contato contigo Pedindo informações sobre alguma serpente Que ele encontrou Você vai saber dar essa informação, né Pronto, galera Se você caso encontre em qualquer lugar Uma pinheta assim E você está com medo Não precisa matar Não precisa matar A única coisa que você deve fazer Para tirar do local Você pode pegar até um pauzinho, né Você pode colocar dentro de um balde Ou até dentro de um saco, né E pode ligar para a gente A gente tem um Instagram aí É Imperador das Serpentes Fica fácil, galera De você entrar em contato comigo Você manda no Instagram aí E aí a gente vai no local Onde ficou aqui Assim na cidade de Serra Talhada A gente vai buscar E a gente faz a soltura dela E mostrar para a população Que a gente não mata E a gente solta na natureza Então aqui eu vou fazer a soltura dela aqui Aqui ela vai procurar seu habitat natural E também pode entrar em contato Que a gente vai estar fazendo o máximo Para estar respondendo a todos os comentários aí Que foram feitos no vídeo E a todos os seguidores Que entrar em contato Vai estar sendo feito o possível Para estar respondendo todos É, galera Curtam esse vídeo aí Compartilhem Para ajudar o Imperador das Serpentes A conseguir Continuar fazendo o trabalho dele Pode, galera, aqui, ó Fazer a soltura dela Aqui a soltura aqui, ó O pessoal está em um local Ambiente Eu pedo para ela aqui, ó Daqui, galera, aqui ela vai, ó Ela mesma já procura o local, né? Ó, cobra d'água Ela percebeu aqui, ó Ela mesma já sentiu a presença Ela percebeu Aí, ó Daqui, ó Ela vai para uma pedra Seu próprio alimento aqui, ó E ela sentiu aqui Que esse ambiente é bom para ela aqui Ó, inclusive Ela já entrou em um buraquinho aqui E aqui ela vai seguir A natureza dela aqui, ó Pronto, galera Do jeito que está aqui também Não tem nem como pegar mais Aqui, ela entrou em um buraco Aqui, ó E aqui Está próximo de água A gente tem o que ela quer É, deixa o like aí Compartilha o vídeo aí Valeu